O Sumiço de Tornado Distribuição Mega Filmes Versão Brasileira Herbert Richels Eu acho que é mate papai Não consigo vencer deste jogo Ontem a noite em Ceva narracou 15 pesos de mim E agora você Papai, o senhor não esteve jogando com o tio Estevan Claro que eu estive Eu sei, eu jurei que não jogaria mais Mas só sei que eu estava pagando a ele 15 pesos E ele fez como se parecesse coisa minha Sabe, o senhor podia ter acabado com a fortuna do tio Estevan Se ele perdesse os 15 pesos Ora, ele sua fortuna Ora, por isso que ele veio para a Califórnia Ora, ele que trabalha para isso, eu trabalhei Há uma fortuna a ser feita na Califórnia agora mesmo Mas para quem trabalha E o irmão da sua mãe não tem esse verbo em seu vocabulário Eu acho que tem razão Acabei de lembrar Ele queria ser acordado às 11 Disse que tem um encontro Eu ainda esqueço que o senhor sabe que ele ouve Devemos ter certeza de que ninguém mais sabe Ninguém saberá Ele faz muito bem seu papel Agora vá acordá-lo Sargento Garcia? Ah, sim Ele veio buscar o donativo que prometemos para a corrida de cavalos Eu vou pegar Mande entrar Bom dia, sargento Bom dia, Dom Diego Alguma coisa errada? Dom Diego, eu sei que o senhor me explicou que o pequenino sente as vibrações Mas desta vez eu não bati Sabe de uma coisa, sargento? Às vezes ele me deixa intrigado também Sim Ah, o meu pai foi buscar o dinheiro que prometemos Gostaria de beber um vinho enquanto espera Obrigado, Dom Diego Obrigado A propósito, como vai a coleta de impostos? Excelente, Dom Diego Já ultrapassamos o ano passado Ótimo Dom Diego O senhor acha que seu tio gostaria de contribuir com alguma coisa Ou talvez disputar a corrida? Sargento De certa forma tem a sensação de que meu tio Estevam vai se envolver em tudo por aqui É Ele é um homem extraordinário, Dom Diego Eu concordo com o senhor Ele esteve me contando sobre suas aventuras Pense só, ele andou pelo mundo inteiro Sargento, sobre essas aventuras Sargento, aqui tem cinquenta pesos Obrigado, Dom Alejandro, obrigado O que é isso? Sargento Garcia, aceitando o suborno? Estevam Não, Dona Estevam Ah, sargento, nunca pensei que o senhor faria isso Mas eu não fiz, não aceitei Aceitando o suborno, eu teria ido até a praça e proclamado sua honestidade Estevam O sargento Garcia, eu diria, é um homem honesto e íntegro Um homem completamente sem defeitos Tudo isso e mais eu diria E agora faz isto? Mas, Dom Estevam O que querem que eu faça? Que virem as costas enquanto roubam o cofre da missão? Não, eles nunca pediram para virar as costas Ah, está bem, está bem Isso já foi suficiente Por favor, Dom Diego, o senhor é meu amigo e explique a ele Está bem, sargento Meu tio só estava fazendo uma brincadeira É mesmo? Viu o que fez? O sargento Garcia é o amigo Eu sinto, sargento, peço desculpas Foi uma brincadeira Eu sei que o senhor não aceitaria suborno Obrigado, Dom Estevam Entretanto, o senhor continua com o dinheiro em sua mão Tio, por favor, não comece de novo O sargento Garcia só estava recolhendo o donativo para correr Haverá um prêmio de mil pesos este ano De quanto é a inscrição? Não cobramos a inscrição, Dom Estevam Mas quem quiser pode contribuir Aqui tem 15 pesos É tudo que tenho comigo no momento Obrigado, Dom Estevam Agora sou oficialmente um concorrente Sim Mil pesos Um donativo valioso E como de costume, todo o dinheiro é doado à missão E o vencedor da corrida não ganha nada? É claro que ganha Com certeza A honra de fazer a doação E as crianças fazem uma coroa de flores e a entregam ao vencedor Uma grande coroa Agora, se me derem licença, senhores, eu tenho outros ranchos a visitar A vontade, sargento Ah, sargento O que está bebendo? Vinho, Dom Estevam Hum, chama isto de vinho? Não é nem um bom vinagre Não, sargento, não posso permitir que beba isto Mas eu adoro vinagre Não, não, não me agradeça, sargento Na próxima vez que nos visitar, eu farei com que seja servido com vinho decente Adeus, sargento Ah, claro de Deus Estevam, não há nada de errado com este vinho E você sabe, é um vinho excelente Que eu saiba, o único gosto acertado que você tem Foi mostrado quando pediu para casar com minha irmã Ah, como ouça Ah, cheque mate Você jogava com as pretas Um homem maravilhoso, seu pai, mas temperamental Ah, ele é um grande admirador seu Ei, me diga, o que vamos fazer? Nós? Sim, o senhor, Margarida e eu Ah, nós três Isso mesmo Bem, Diego, acontece que eu tenho ocupado muito do seu tempo Com certeza deve haver algumas coisas no rancho que possa fazer Não há nada, tio Minha ocupação será fazer com que sua estada seja a mais agradável Ah, e você planeja fazer isso fungando constantemente em meu pescoço? Ora, só estou tentando ajudá-lo Meu rapaz, eu não duvido de suas boas intenções, mas sou eu que estou tentando ajudá-lo Ah, com Margarida Se eu conseguir, será um casamento perfeito Tio, eu agradeço tudo que faz por mim, mas Não veio tentar a sorte aqui Não é melhor continuar com isso? Há muito tempo para isso Mas você, Diego Não ficará muito tempo jovem Olha, eu estou preocupado Por favor, tio, não me ajude Bela moça Margarida Meu café da manhã já estará pronto Mas o que foi? O que aconteceu? Foi a passagem secreta Depois a caverna Alimentaram o tornado Não estava lá? Pai Tem certeza? Você procurou no corral? O que houve, Diego? O tornado sumiu Estevano, esse é o mais belo discurso que eu já ouvi Eu fui sincero Acredite, no mundo inteiro eu já vi muitas Mas nunca conheci uma donzela tão bonita como você Não sei o que dizer A sua beleza fala milhares de palavras E todas dizem Margarida, Margarida, Margarida Deveia ter vindo para a Califórnia mais cedo Me arrependo profundamente não ter vindo Perdi muito tempo Quando eu penso nisso Duas pessoas perfeitas e ambas na Califórnia Duas? Sim, você e meu sobrinho Diego Diego? Ah, é um rapaz maravilhoso Bonito, elegante, um cavaleiro Será o melhor dos maridos Diego e eu Somos só amigos Viu, você riu Mostra a felicidade que ele leva ao seu coração Me diz Você entende de maridos? Bem, digamos Que eu tenho estudado Margarida Sim Faria bem pensar nessa situação Eu pensarei Mas agora tenho que ir Ora, tão cedo É, eu tenho muito o que fazer Hoje à noite meu pai e eu Receberemos um cavaleiro de verdade Quem? Você Ah 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 Nenhum sinal de tornado Não encontrei nada também O que será que aconteceu? Não acredito que tenha sido roubado Não há rastros na caverna Você disse que tornado era um cavalo selvagem? Andava solto pelas montanhas Talvez ele tenha ido pra lá Talvez Olá, rapaz Olá, rapaz Olá, rapaz Não há rastros na caverna Não há rastros na caverna Não há rastros na caverna É um animal muito bonito Você está querendo passear? Está querendo passear? Não há rastros na caverna Pode me carregar? Você corre como o vento, rapaz Quer entrar pra corrida? Você e eu, né? Vamos discutir isso só uma vez mais Agora escute atentamente Não Por favor, olha Eu preciso dessa aveia Porque eu preciso dela Vou pagar Eu vou pagar Boa tarde, Sargento Garcia Escute, por favor Ah, Sargento, espere O senhor, fique aqui mesmo Não suma Ah, Sargento Estou feliz em ver o senhor Posso ajudá-lo, Dono Estevam? Eu espero que sim, Sargento Nunca tive tantos problemas Com ninguém em minha vida Problemas? Este homem não quer me dar um saco de aveia Aveia? Para cavalo, aveia Me perdoe, Dono Estevam Mas por que precisa Eu vou dizer uma coisa Ele é de confiança? Eu confiaria a ele a minha vida É uma questão de dinheiro Cabo, vai ver se eu estou na esquina Boa tarde, Don José Como tem passado? Fora Ah Sargento Eu tenho um cavalo escondido Na velha vinícola É por isso que eu preciso da aveia Um cavalo, Dono Estevam? Ah, o senhor nunca viu um cavalo assim Eu vou participar da corrida no domingo Ele vencerá por uma grande diferença Sério? Sim O senhor pode ver as possibilidades Sim Não, o dinheiro deve ser dado à missão Claro, mas pense nas apostas, sargento Eu já apostei mais de mil pesos E vou pagar cinco por um O cavalo do meu cunhado sempre vem ser corrida Mil pesos, cinco por... Cinco mil pesos? E dividirei tudo com o senhor Tudo que tem a fazer é comprar aveia Dois pesos Mas eu não compreendo, Dono Estevam Se o senhor já apostou mil pesos E vai ganhar muito mais Sim, sim, sim Mas são apostas entre cavaleiros Aquele sujeito quer dinheiro Pense nisso, sargento Por apenas dois pesos O senhor ficará rico Pelo resto de sua vida Cabo Reis Cabo Reis Vem aqui Sim, sargento Eu não vi você esta manhã com dois pesos Cabo Reis O senhor entende de cavalos, o que acha? Dono Estevam, este cavalo pode vencer qualquer outro Ou em cabo Ele sempre vence, sargento Como assim? Ele pula também Lembra quando ele pulou a garganta do diabo, sargento? Não, idiota Aquele era É este Qual é o problema? Dono Estevam, este é o cavalo do zorro É Tem certeza? É claro Eu o reconheci assim que eu vi É Você é o cavalo do zorro, hein, rapaz? O que acham? Depois de vencer a corrida Nós o soltaremos E ele irá para casa Direto para o zorro É, ele irá E o que temos a fazer é segui-lo para receber a recompensa Não Qual é o problema? Eu tento deixar você ganhar alguma coisa Aposta comigo e ganhará uma fortuna Eu já sou bem rico Não aposto em corridas de cavalos Acha que eu não vencerei? Eu não acredito que tenha certeza disso Aposta, eu aceito sua aposta e pagarei cinco por um O que está vendo? Ora, o belo adormecido Estou tentando tirar mil pesos da mão do seu pai De novo? E ele não quer me escutar Diego, você é inteligente Obrigado Ah, escute Eu tenho um cavalo que não pode perder a corrida de domingo O cavalo também tem essa certeza? Ah, eu falo sério Me desculpa Ah, aquele cavalo Pode vencer qualquer outro da Califórnia E aposte todo o dinheiro que tiver Só por curiosidade Onde conseguiu dinheiro para cobrir todas estas apostas? Eu não tenho dinheiro para apostar O que? Não será necessário, Alejandro A palavra de um homem vale mais Confie em seus amigos Quer dizer que apostou com meus amigos e não terá como pagar Mas eu não vou pagar Eu estou dizendo Eu vou vencer Esse garanhão negro que eu tenho voa Ah, é demais Estevam, você vai para a cadeia por causa destas apostas Um momento, papai Talvez o tio Estevam tenha mesmo alguma coisa Ah, eu tenho Diga-me, onde conseguiu esse garanhão negro? Eu tenho e isso basta O senhor não roubou? Roubou? Ah Não, eu... Ah, não foi nada, Bela Comigo E ele não faria nada desonesto É que às vezes o sargento Garcia fica um pouco com... Bem, com licença Tenho umas apostas a fazer O que você acha, Diego? Eu sei que parece impossível Mas eu acho que o tio está contornado É bem possível Não há nenhum papel desta casa, Diego Eu tenho que escrever alguns nomes Quero ter certeza de quem tenho que cobrar Na biblioteca Ah, é claro Sobre seu cavalo O que tem? Espero que tenha tomado precauções Como? Aqui na Califórnia temos um velho costume É considerado esportivo roubar os cavalos e ficar com eles até a corrida terminar Como? Só por diversão Meu pai tem cinco vaqueiros vigiando a princesa O senhor está sendo vigiado? Ah, ele está Ótimo Meu pai às vezes fica acordado até tarde vigiando pessoalmente Ele fica? Uhum Ah, eu acho que vou dar um pequeno passeio, Diego Eu faria lista mais tarde Ótimo Irei com o senhor Não, 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 Diego Vá para a cama É, precisa descansar Tem toda a razão Boa noite Boa noite Abra o portão Por favor, sargento Obrigado, sargento Deixe-me ajudar, cabo Obrigado, sargento Pronto Pronto Então, cabo, está confortável? Está, sargento, muito confortável Por que não faz outra cama para você? Mas, sargento, eu... Ah, está bem, sargento Escute Quem está aí? Esteban Como vão saber? Abra o portão e verá Meu desculpas, dono Esteban Está tudo bem, sargento Estou feliz em ver que está alerta Está tudo em ordem? Sim, dono Esteban Mas não esperávamos aqui É, eu fiquei preocupado Fecha o portão, idiota Está cuidando do bem dele, sargento Está ótimo Obrigado, dono Esteban Calma, calma Calma, calma 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 Por que está tão agitado? Não sei, estava quietinho Calma, calma Está tudo bem Zorro está aqui Ele está em algum lugar aí fora Agora vamos receber a recompensa antes da corrida Não depois Eu ficaria aqui no portão, sargento O senhor vai por este lado Cabo, você vai por aí O que há com medo? Estou O que o Cabo quer dizer é que Já que este é o único portão da vinícola Zorro terá que passar por aqui Se quiser pegar o cavalo Então nós três ficaremos aqui Cabo, que ideia maravilhosa O senhor tem um bom soldado Vocês ouviram? Não, não ouvi nada Não, não ouvi nada Vamos voltar para dentro Nós o levaremos conosco Vamos, boa ideia, Dr. Estevam Feche o portão, Cabo Não, não, não Deixe aberto Eu quero facilitar para que ele entre Sargento O cavalo está agitado Acho que o Zorro está aqui Cabo, por aqui Sargento, por ali Vamos As escadas Atrás dele, Sargento Não, não ouvi nada 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 Bem, o Zorro conseguiu fugir, Dr. Estevam? Ele sempre consegue Ele sempre consegue Não, não ouvi nada